Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Nemotion. Bora pra mais um vídeo de Loukism, como toda quinta-feira tem, capítulo 504 e entregue-o pra mim. Olha a tranquilidade que o Jong-Gun fala isso pro Ryong-Suk. Mano, não tem como, mano, discípulo ganhando o mestre, a gente já sabe como vai acabar essa luta aqui, né? Eu espero que o Eugênio tenha preparado um plano para capturar o Jong-Gun, né? Mano, vamos falar aí, né? Até agora todas as capturas deram certo, né, mano? Ele já capturou todo mundo, captura do Jong-Gun, mano, deu certo com todos, mano. Sim, pode falar, sou eu. Falta de você ter me ligado significa, sim, como você previu, o Jong-Gun apareceu por aqui. Agora que tem a localização dele, eu vou começar a jogar minhas cartas. É, ele vai fazer alguma... Ah, o Eugênio é inteligente, mano, ele vai fazer algum plano aqui. É, só não deu pra capturar o Big Jill, né? Deu, mas não deu, né? Ele meio que acabou com o Big Jill, mas não capturou, né? Usaram papel vermelho para atrair o Jong-Gun. Só pra previsão estava mesmo... Previsão estava mesmo correta, Eugênio. Pô, mano, muita gente ficou aí me zoando, né? Porque na semana passada eu não lembrei que esse cara aqui era o DG, literalmente DG, é... Mano, Ligihun, né, velho? Cara, mano, ele apareceu com o cabelo muito diferente, muito... Sei lá, mano, sei lá, minha mente bugou, velho. A resposta é essa, tá ligado? Aí, mano, eu sei que o nome do DG é o Ligihun, eu sei disso, porra, eu sempre soube, cara. Mas é que, mano, sei lá, na hora, tantos personagens, o cara só apareceu com o cabelo meio diferente, né? Eu sei que o cabelo dele é rosa mesmo, mas, tipo, ele apareceu, sei lá, com uma roupa diferente e tal, nem me liguei, mano. Só passei batido, né? Já que ele apareceu, eu também vou me mexer. Não sei que planos você tem na manga, mas não posso simplesmente ficar assistindo de braços cruzados. Você planeja enfrentá-lo diretamente, acha que pode vencê-lo? É possível que eu perca, mas preciso levar isso até o fim. Afinal, a luta que eu e ele travamos ficou em aberto. Aposto que ele também tá esperando por isso, né? E ele balançando a chave da moto dele, né, mano? Cara, DG e Jong-Gun, mano, Ligihun e Jong-Gun é uma luta que tá aí, né, mano? E tem que acontecer cedo ou tarde, né, mano? Vai ter que rolar essa luta aí, né? E esse Jong-Gun, afinal, do jeito que vocês falam, parece que é coisa de vida ou morte. Pô, presidente, você tá vacilando, não sabe quem é o Jong-Gun, né, mano? Ele é o filho do líder da família japonesa Yamazaki e tem uma longa história com o Shoi Soudong. É, ela sabe, né, mano? Quanto aos detalhes... Eu mesmo irei compartilhar essas informações, é que é por isso que precisamos derrubar o Jog-Gun primeiro. Temos que derrubá-lo antes do Shoi Soudong? Sim, isso mesmo. De acordo com as informações coletadas pelo DG, recentemente as ações da HNH, que é a empresa do Shoi Soudong, né, estão sendo movimentadas. As ações, né? Isso está sendo feito de forma muito discreta, mas a pessoa que tá recebendo essas ações é o Jong-Gun. O Shoi Soudong tem uma filha. Tem, que nunca mais apareceu, não tem nenhum motivo, né, só sumiu, né? A filha se distanciou dele há muito tempo. Mano, nem me explicou o motivo, tanto que ela trabalhava com ele, né? O Shoi Soudong obviamente escolheria alguém que está do lado dele, em vez de um parente que o desafia. Se isso acontecer, capturarmos o Shoi Soudong não vai adiantar nada. Jong-Gun herdará a fortuna dele, e aí nós teremos que enfrentar um inimigo mais jovem e mais forte do que o Shoi Soudong. Meu, que objetivo do Jogênio não é pessoal. É também, né, pessoal? Mas é financeiro também, né? Você realmente é incrível. Nesse caso, suponho que você sabia que eu viria, né? Ah, você me magoou, presidente Eugênio. Mano, próprio Shoi Soudong. Cara, ele tem peito, né, mano? Qual o que for dele, ele é um arrombado, um pilantra, né? Mas ele tem coragem, mano. Ele botou a cara lá no meio dos lobos, né, velho? Ainda mais considerando que já estivemos no mesmo barco. Isso é interessante, né? Não esperava que você viesse pessoalmente. Interessante mesmo. Olha o gerente Nank, né? Estávamos justamente falando sobre você, presidente Shoi Soudong do grupo HNH. Eu devo chamá-lo de Elite. Fala dele. Vejo que está mesmo decidido a me deter. Já que está mencionando histórias tão ultrapassadas. Mas a questão não é que você não podia me deter até agora, né? Por que você e seu pessoal estava com medo de mim? Mas por que ficaram tão corajosos de repente? A menos que tenham encontrado uma solução milagrosa. Sugiro que sejam preparados. Shoi Soudong, né? Se vai nos ameaçar, faça isso direito. Você que sempre esteve envolvido com gangsters deveria saber melhor do que ninguém. Que são os punhos que ditam as regras. Mano, aí você tem aqui, né? Simplesmente Elite contra Alexandra, se eu não me engano o nome dela, né? Gerente Kim e gerente Nank. Cara, o Elite é forte. Muito forte. Um dos mais fortes, talvez. Mas será que ele troca com esses três aqui, mano? Cara, com um braço ainda apenas, né? Será, mano? Mas não se preocupe com firulas. Eu não sou um gangster como você. É com outra coisa que você deve se preocupar, né? Algo que está sendo trazido para cá. O documento vermelho, né? Sabe do que eu estou falando, não é? O documento vermelho, olha lá, moleque. Enquanto isso... Jong-Gun versus Hyun-Suk, né? Pare com isso, Hyun-Gi. Nós não precisamos lutar. Está tudo acabado. Independente dessa luta, Choi So Dong vai cair. Não precisamos lutar por causa daquele cara. Pô, mano, mas que papinho meloso, Hyun-Suk. Cai no soco logo, mano. Porra, vai ficar de choradeira. Nós somos mestre e discípulo. Nós não podemos terminar as coisas desse jeito. Pare com Hyun-Suk. Hyun-Gi. Quando vamos começar? Mano, olha a cara de nojo dele. Tipo, pô, fala a menos. Mano, vem pra cima, porra. Vem logo. O Jong-Gun não é esse cara que você vai ficar... Sentimentozinhos, não, mano. Ele vai pra trocação e não tá nem aí, cara. E outra. Quantos discípulos ele já bagaçou no soco? Se é só mais um, Hyun-Suk. Se não é especial, não. No momento em que nos tornamos mestre e discípulos, os dados foram lançados. Escolha. Parque Hyun-Suk. Você vai acabar comigo ou vai morrer? Toma. Pô, pelo menos ele já foi pra cima, né? Entendi. Eu vou lutar pra proteger o documento vermelho. Isso mesmo. É, só segura, né? Nossa. Já começou. Começou, né? Quando você está diante de um inimigo forte, o que você deve fazer? Toma. Usar essa força a um meu favor. Toma, Aikido aí, né? Muito bem. Nossa, cotovelada, moleque. Senhor, fuja daqui. Deixa que eu cuido disso. Rápido, leve o papel vermelho embora. Preciso me apressar. É, toma, cotovelada. Isso não vai rolar, né? Caralho, ele é muito foda, né? Senhor. Toma! Cruzou essa distância tão rápido assim? Você realmente é a minha obra-prima, né? É, mesmo golpe que ele deu, já tomou. Ó, pegou ele pelo pescoço, girou e... Toma. Pensa o que você está fazendo. Parque Hyun-Suk. A partir de agora, somos mestre e discípulo. Estou cumprimentando meu mestre. Por favor, cuide bem de mim. Mano, ele é muito... Caralho, mano. Ele é muito bobinho, né? A gente fica falando do Jihoin, né? Em Alesside. Mano, olha o Hyun-Suk. Que troll, né, velho? Você é mesmo um idiota, né, cara? Nossa! Mano, a gente tomou um tocão aqui, ó. Bem na boca. Ele é forte. É o mesmo golpe. Ele está copiando, né? Estou sendo pressionado aos poucos. Ele não está me dando brechas. Toma! Preciso assumir o controle. Isso mesmo, mano. Quando ele... Mano, quando ele olha com essa cara de psicopata, a gente já sabe que acabou, né? Mostre tudo o que você tem. Não deixe nenhum arrependimento para trás. Descarregue tudo. O que é isso? O sushizinho, né, moleque? Você sabe fazer isso também? Pô, cara, lógico, né? Comer faz parte do treino, tá? Mas você vai fazer esse ato inteiro? Olha o tamanho do bicho, né? Vamos antes que esfrie. Ele sempre me chama de idiota, mas agora me diz para comer o sushi antes que esfrie. O que foi? Acho essa forma de estar também meio confusa. Tratamento. Posso te chamar de Hyung? Ai, mano. Ele é um amigo, né, caralho? Park Hyung-suk. Toma os dois. Caralho, ele tá lutando de golpe a igual, né? Você conquistou o direito... Direito de me matar. Mano, e pior que o Jong-un sempre falou isso, né? Com todos os caras que ele bagaçou, né? Tipo, Jimmy Young. Todos eles, né, mano? Ele sempre falava quando ele começava a ficar animado. Ele falava, mano, agora você tem o direito de me matar, né? Tipo, quando ele acha um oponente formidável que ele tá, tipo assim, no nível que ele acha aceitável. Não. Não posso ficar apenas me defendendo. Se continuar assim, eu vou cair primeiro. O que eu devo fazer? Ele é meu mentor. Tá cansado? Ele me conhece muito bem. Não lembro de ter te ensinado a se cansar, né? É. Só existe um jeito. Hum, vai meter o Kuak-jin-shang? Será que vai funcionar? Mano, não sei se funciona, mano. Isso era uma técnica que ele nunca me ensinou. É, ele pensou de uma forma inteligente, né? Porque tudo que o Hyung-suk sabe, né? Foi o Jong-un que ensinou. Então, se ele usar uma técnica que o Jong-un não conhece, talvez funcione, né? Então vai tentar me vencer com uma técnica que eu não conheço. Vai apostar tudo num golpe, né? Eu aceito desafio. Pulou. Tenho apenas uma chance. Vou apostar tudo nesse golpe. Meteu o corte aqui? Isso é algo... Desviou. Que você não me ensinou. Ué, mano, ele não meteu o corte? E não me refiro ao fio cortante do Kuak-jin-shang. Ah, ele tentou girar no ar e meteu a cotovelada. Falo da imprevisibilidade. Tentou inventar alguma coisa ali na hora, né? F. F. Segurou a cotovelada. E lançou um marretão de cima pra baixo. É, mano. Tentou dar uma inventada ali na hora, mas não fumegou, né? 72 pontos. Você ainda precisa ser mais refinado. É, não deu, mano. Eu vou levar o documento vermelho. Documento? Vocês fizeram tudo isso acreditando naquilo? Quanta ingenuidade. Vocês deveriam ter enviado, inclusive, suas forças que estão aqui. Se é daquele papel que estamos falando, não tenho preocupações. Mas o Jong-un já deve estar com ele em mãos. É, ele sabia que ele conseguiria pegar do Ryong-suke, né? Ó. Magami Kenta? É, você já tomou uma, né? Você já tomou uma vez. Você tá ligado, né? É, Magami Kenta mesmo. Você já tomou uma vez. Você tá ligado, né? Ó. Sato Kazuma. Fala dele. Vai aparecer até o... Mano, o Brocha daqui a pouco, né, velho? Tá. Fala deles também. Os carinhas lá do cabelão. Né, mano? Esses carinhas são lá do... Do bagulho do Móloco da Cabeçada, se eu não me engano, né? Tá. Ah, o Jinxang. Ah, o Jinxang aí, né? Pra quem não tá ligado, né? Quer assistir How to Fight? Não. Cash Supremacy, né? Pra quem não tá ligado, o Jinxang, né, mano? É irmão do... Estrategista de Cash Supremacy lá, né, mano? Do carinha que usa uma roupinha de... Meio que um roupão, né, velho? Fala dele. É o Jinxang mesmo, né? É o Jinxang. Jinxang, né? Não o Jinxang. Ué. Ah, tá. Achei que era o... Por um momento, achei que era o careca lá do Big Ju, porra. É ele mesmo, será? Não, acho que não, não é nada a ver. Ah, esses aqui eu não lembro, não. Esses... Mano, esse aqui eu acho que eu já vi o do Big Ju. Ah, essa... Esse da esquerda aqui é o carinha que lutou com o Vasco lá na boate, mano. Do... Das drogas, tá ligado? Lembra disso? Caralho, resgataram esse maluco. Esse é do Tapolio? Eu não faço ideia de quem é, né, mano? Não, aí é os carinhas dos Walkers, né, mano? Caralho, todos eles em volta. Mano, vou te falar. Beleza, Magami Kenta ali e tal. Os que aparecem o primeiro são os mais fortes ali, né? Mano... Falar pra você que mesmo tendo todos esses caras aqui, o João Guigão amassa todos eles, tá? Não querendo ser pessimista aí, mãe. Eu conheço bem a força que ele possui. É, tá aí uma coisa que o Eugene conhece, né? Nós, os Walkers, quase desaparecemos por causa dele. Por isso que desta vez será diferente, né? Ah, o Brocha tá indo de moto também, né? O DG também tá indo, né? Mesmo que temos que usar toda a força dos Walkers. Nós vamos conseguir. Mano, olha o tanto de gente a partir de agora. Mano, olha o tanto de gente. Nossa, vamos apostar tudo que temos. Nós vamos lutar. Caralho, cinema, tá? Essa luta definirá nossos destinos. A captura de Jong-Gun. Mano, Magami Kenta, todos eles aqui, ó. Atacando ao mesmo tempo. Começa agora. Pô, essa cena aqui, ó. Cadê? Mano, olha o tanto de gente aqui nessa porra, mano. Cara, vocês acham que todos esses figurantes aqui serão capazes de parar Jong-Gun, mano? O Oni Branco? Líder da família Amazaki? Mano, acho que não. Só se o DG chegar aí, mano. Se o DG chegar aí, mais o Brocha, mais quem mais, velho? O Manduque lá, né? O Negão da Capoeira. O Gêmeo, né? Do Eugênio. Se chegar todos esses caras, mano, talvez... Não, o Eugênio, mais o Manduque e o Gêmeo do Mal lá, eles três já acham que já conseguem ganhar do Jong-Gun, mano. Também tem o Jong-Gun, né, mano? Vamos ver se o Jong-Gun vai aparecer aí, né? Que eles falaram que se da próxima vez que eles se encontrassem, seria como inimigos, né? Tem tudo isso aí, né, rapaziada? Acho que agora azedou pro Jong-Gun, né, mano? Mas só com esses caras que estão aqui, mano, aí é impossível. Não é impossível. Esses caras aqui, mano, não tem como eles ganham. Só se vier os brabos que eu acabei de falar, né? Tem também o problema do Choi So Dong lá, né, mano? Porque o Gerente Kim, o Gerente Inan e a Alexandra, será que são capazes de derrubar o Elite sem um braço? Porque vale ressaltar aqui que os personagens de outras obras aqui são nerfados, né, mano? O Gerente Kim não é o verdadeiro Gerente Kim aqui, né? Ele não tem a verdadeira força dele que ele tem lá na obra Gerente Kim. Então, ele tá full nerfado aqui, né, mano? Completamente nerfado. Então, eu não sei se ele troca ali, né? Bom, vamos ver, mano. Caralho, essa captura aqui vai ser interessante, né? Muito obrigado a todos pela presença. Amanhã tem mais vídeo. Vejo lá e nós estamos juntos. Deus te abençoe. Tchau.